Ele, o senhor, o senhor que está mandando comprar fio, o senhor, olha para cá, o senhor não estava no teste, o senhor, o que o senhor está ouvindo falar? Não, eu sou o cara, eu não quero saber o que os outros falam porque eu sou suspeito ao torcedor da extensão, eu quero ver, eu ver a radiola tocar, aí eu vou fazer a mídia. Olha aqui é o seguinte, porque assim, quando eu jogo na mídia é o seguinte, se você não for para a festa, você só vai ouvir? Comentários, comentários. E aí? Mas o comentário da extensão, eu vou fazer o comentário da radiola, porque enquanto a torcida está dizendo, uns torcedor eu confio, mas outros são fofoqueiros. Então, o que acontece hoje aqui, o que está acontecendo com, no caso do Betinho, não sou fofoqueiro. Porque eu ganhei, cuidado com o exato falando, o Betinho está tendo o exato falando, tem de botar, tem de botar. Rapaz, agora vem dizer na minha cara que o mundo caiu, tudo bem. O mundo caiu por quê? Porque os altos falam são muito bons. Eu quero saber se o mundo caiu, eu quero ver o comentário dos outros que eu não estou em rede social. Se não é só vocês dois que estão fazendo esse comentário, porque forçaram a comprar os alto-falantes, sim, conheci. Eu não conhecia os alto-falantes, agora depois que eu vim tocar, tudo bem, aí eu vou dizer, vocês têm razão. Mas por enquanto, até pagamento foi suspenso, porque fizeram uma parte desse aí, 40% sem autorização. Mas fizeram tudo bem, eu não vou demonstrar o negócio de vocês, mas tomara que seja o que estão falando. O senhor recebeu, olha para cá, recebeu ligação sobre esse alto-falante? Eu recebi ligação de outro suspeito. Betinho é suspeito, tu é suspeito, Pedro é suspeito, Claudinho é suspeito. Porque são os caras que estão envolvidos na coisa, então... Pedro Portiguar. É, e eu vi o comentário de Claudinho, que é suspeito também, porque é um cara que é torcedor da radiola, liga a radiola. Ele é suspeito de falar para todo mundo, mas eu confio nele. Mas eu quero ver ele primeiro essa radiola tocar, porque tem muita gente suspeito de falar. Agora, tem muita gente lá que estão comentando tudo de bom. Olha, ele está suspeitando de todo mundo, inclusive... Não, eu estou dizendo, eu não estou suspeitando. Você está suspeitando. Não sou suspeito. Porque são só as palavras, olha, aqui é a live, aqui é a verdade noicrua, o senhor falou... Ainda não vi a radiola tocar. Exatamente, exatamente. Quem está me comentando para mim, me falando direto, é Pedro, é Claudinho, é tu, é Betinho, eu sou suspeito de me falar as coisas. Eu quero ver o comentário de outro pessoal, da torcida da Estrela, aí eu quero ver o comentário. Espera aí. Por enquanto vocês três são suspeitos, vocês quatro. Então, olha galera, eu vou fazer esse convite para você que esteve na festa. Ele não autorizou a gente levar esse paredão de VPK lá para o Passo do Lumiar. A gente anunciou essa festa com três dias de mídia lá em Tupiu, mas eu creio que não estava, muita gente não pôde ir. Então, quem estava lá, é todo mundo suspeito. É ou não é? É suspeito. Não, suspeito, não o regueiro. Regueiro é suspeito. Suspeito é... Os comentários. O comentário tem o de Betinho, de Pope Rogério, de Claudinho, são suspeitos porque são os pessoas que viram na radiola e de Pedro, são os pessoas que viram na radiola e estão suspeitos. Os outros eu não posso suspeitar, agora eu quero ver a radiola tocar. Tudo bem. Se o que vocês estão falando, tudo o que vocês estão falando for verdade, estou de parabéns. Desatolado, parece que desatolado por ali. Gente que estava atolado desde o mês passado. Atolado? Não. Eu falei, não, ninguém atolado não. O senhor não estava sabendo, esqueceu. Quem está atolado sou eu. Não rapaz, tinha gente atolado aí, parece que desatolou um pedaço da canela, saiu da lama ontem. Eu estou na aéreo junto. Está conversando a reserva, está só conversando, está só conversando. Tu está sabendo, Bruno, que ontem desatolaram? Não. Tinha gente, olha, é por isso que vocês esquecem as coisas. Tinha gente mês passado atolado? Deixa eu ver se tu sabe. Mês passado? Tinha. Tinha, não tinha? Tinha, tinha, tinha. Aí parece que desatolou ontem. É. Pelo menos essa daí, o rapaz estava precisando, né? Com certeza. Mas, mas eu estou sabendo que tinha, que tinha leão que estava sem voz pulando ali. Eu estou sabendo. Olha, eu mando um abraço a essa turma do Facebook e a turma da rede social. Estamos começando a nossa live aqui direto no Espaço Aberto, Betinho. Bom dia, Betinho. E aí, Beto? Bom dia, bom dia de cá. Bom dia, galera da rede social da live aí do grande Edgar. Live que bomba aí, toda terça-feira, né? Rapaz, é polêmica. Você tinha para botar polêmica, a gente faz polêmica. Porque aqui a nossa linha é fazer as informações da Estrela do Som, as informações do grupo Espaço Aberto, mas se puder de repente incendiar, a gente não parte para essa linha, mas se for para incendiar, te incendeia. Verdade, verdade. Agradecer ao público que marcou presença, domingo, ali mesmo, no Cururuca, no Passo do Lumiar. Passo do Lumiar. Na esquina do Chope, a galera marcou presença em peso para curtir aí o teste dos novos falantes aí da Estrela do Som, VPK. Alto-falante que foi aprovado, viu? Rapaz, as crianças. Cadê as crianças? Cadê as crianças? Foi aprovado pancara de grave aí. E o Claudinho não liberou toda a potência da radiola, até porque os alto-falantes ainda estavam com o cone duro, né? Estavam maciando. Na próxima festa, ele vai soltar mais do grave ainda. Rapaz, eu vou te falar uma coisa aqui. O que está acontecendo, Betinho? Agora eu falo como o Claudinho fala. É suspeito falar, mas o que está acontecendo? O que aconteceu para a água mudar direto para o vinho da mesma hora? Não é Jesus Cristo, mas fez as coisas mudarem do dia para o outro. Conta para nós aí, Betinho. Com certeza. Está uma repercussão doida aí nas redes sociais, né? Sobre os alto-falantes. E não adianta mentir. Não adianta mentir. E a gente fica feliz pelo trabalho feito e bem feito aí da estrela do som, né? Que lançou seus novos falantes. A galera vai ter que... Vai ter que agora encostar na estrela. Eu vi alguns comentários, Edgar, num vídeo que você fez e o Claudinho explicando sobre o alto-falante, né? Certo. É... No YouTube pegaram até... Baixaram o vídeo, né? Da tua rede social e botaram no YouTube. Já falei... Já falei para você... Para você botar uma logomarca. Uma logomarca. Porque se não... A galera vai ganhar dinheiro toda vez na tua custa. Eu não posso fazer nada. Mas tem uma... Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Fica frio. Eu vou te ensinar a fazer isso aí. Botar uma logomarca nos vídeos. Eu acho que o outro rapaz é Adriano HD. É. Pega as lives e joga no YouTube. Pega as lives e joga no YouTube. Está valendo, está valendo. Pelo menos... Está compartilhando. Está fazendo a mídia dele, né? Está ganhando dinheiro dele também, né? Agora vamos saber disso. É isso aí. Eu quero abordar um assunto aqui. Sobre... Sobre o vídeo, né? Eu não continuo na hora que eu estava falando. Sobre o vídeo do Claudinho, né? Ele explicando sobre o alto-falante. E eu vi alguns lá rebatendo. Eu não sei se a galera se lembra. Em 2012. 2012. 2012. Que a estrela fez o lançamento da Freedom. Era só profissão. E o Claudinho... Ele é um dos grandes técnicos de São Luís. Ele apostou muito na linha profissão. Hoje em dia... Pode olhar as radiolas aí. 70% das radiolas tudo usa profissão. No agudo, na corneta, black power, no grave. Entendeu? Então, o Claudinho foi um dos grandes caras... Que apostou na profissão. A radiola também que eu trabalhei ao Zódi Musical. Era só nômade. 1300. Da profissão. Entendeu? Então, o cara... É um cara imperado. Eu confio muito no Claudinho. Nem à toa que ele tá na estrela do som. Se ele apostou nesse alto-falante... Se ele tá dizendo que o alto-falante é bom... É porque ele estudou. O alto-falante... Estudou... Pra saber... E ter certeza do que ele tá fazendo. Entendeu? Então, galera... Não vamos julgar... Sem antes saber. Porque o Claudinho é um grande profissional. E eu confio muito nele. E... Não precisa nem conhecer o Claudinho. Você que esteve lá... Diga-se de passagem... O Claudinho é muito conhecido. Com certeza. Principalmente lá naquela região... Onde a estrela do som tava tocando. E naquela época... Voltou nosso em 2012... Naquela época... Já teve radiola... Que eu me lembro muito bem... Pra quem tem a mente boa... Naquela época... Teve radiola que tocou com a Frido... Com cinco colunas. Com cinco colunas. E ele só com quatro colunas. E foi superior às cinco colunas. Entendeu? Isso aí... Eu só tô abordando o assunto... Pra galera... Analisar bem... Ênfase. Entendeu? A palavra do... Do grande Claudinho. Claudinho aqui. Pois é. É um cara que tem know-how... É um cara que tem know-how... É um cara estudado. Isso. Ele não tá à toa no reggae. Mas me diz uma coisa... Aí a pessoa chegou na porta da festa... Lá no... Esquina baixa... Achava que fosse duas colunas tocando. Pois é. Muitos estavam perguntando lá fora... Quando eu tava fazendo uma gravação lá fora... Rapaz... Tem uns paredões aí estrela. Rapaz... Só um paredão. O que rapaz? Só um paredão. Só pode entrar. Os caras quando entraram no clube... Cara... É doido. É muita diferença. É outra radiola. Tu sabe... A gente que fala de som... A gente entende... A gente entende... Que... Num espaço... Como este aqui galera... Assim ó... Um espaço fechado... Não precisa colocar... Mais de um paredão. Verdade. O esquina... Que a gente tava tocando lá em Paço do Lumiar... Tem uma área quadrada... Quase igual... Ou próxima do salão do espaço aberto. A área livre. Livre. Sem ouro... Aberto. E a estrela... Com um paredão apenas... Ela complementou... Todo o espaço do clube. Com todas as frequências. Viu? Verdade. Batendo forte... Bonito... Na qualidade. E a galera que compareceu no Cururuca... Ali no bar do esquina do show... Pôde comprar... Vai de perto né... A potência... A qualidade da estrela... A sequência demolidora... Do Betinho... Rogério Lagem... Ronald Pinheiro... E a sequência mais linda de reggae... Que arrebentou geral... No domingo... Bora fazer uma coisa... O Ronald é amigo do Instagram... Bora mandar Ronald... Liga aqui... Vai lá... Vai lá... Ei Ronald... Atenção Johnny... Chega aí Johnny... Pedir um fogo pra você aqui... Vamos começar essa resenha aqui... Vem cá... Passa o seu bom... Vem cá... Vem cá você... Vem cá... Vem cá... Aqui... Tu sabe que tudo é... Vem cá... Você... É amigo de...